Olá, somos do Kids Church, os irmãos voluntários que cuidam das suas crianças enquanto você assiste o culto. Durante este tempo, nós também evangelizamos e ministramos sobre a vida do seu filho. Aqui vamos falar de algumas regras que combinamos para o nosso ministério funcionar melhor. Primeiro, existe um procedimento padrão que é o check-in. Você deve realizá-lo toda vez que for deixar a sua criança conosco. Apenas os pais ou responsáveis devem fazer o check-in. Não será permitido que outras crianças ou adolescentes irmãos realizam o mesmo. Neste procedimento, o responsável e o seu filho recebem uma tag. A tag da criança deve ser colada na blusa dela. A tag do responsável deve ser guardada e será utilizada na hora em que o mesmo for buscá-la. Somente os pais e responsáveis poderão pegar as crianças. Pedimos a gentileza de apenas um dos responsáveis ir buscar a criança. E pedimos também que isso seja realizado assim que o culto acabar. Por favor, evite ficar conversando nos nossos corredores após pegar seu filho. Para evitar o aglomerado de pessoas. Ah, e falando nisso, o fluxo das pessoas deve ser da seguinte forma. O check-in deve ser realizado na nossa recepção. E a saída dos pais será realizada pela porta próxima aos banheiros. Da mesma forma, na hora de buscar seu filho após o culto. Por favor, não permita que a sua criança leve celular ou brinquedos durante o momento em que estiver conosco. Mas incentive-a a trazer a Bíblia. Se a sua criança tem alguma alergia, alimentar ou qualquer outra necessidade especial, não deixe de conversar conosco. Isso é muito importante. Contamos com a colaboração de todos vocês. Nos vemos daqui a pouco.